No passado fim de semana, 5 e 6 de outubro, realizou-se o Open Jumpa do Sinanima com a longa-metragem Unicorn Wars, de Alberto Vasquez, no Multimeios e a sessão de Tua Animação Portuguesa, Nova Geração no Auditório do Casino Espino. Esta sessão especial da animação portuguesa mostrou-nos as obras de alguns dos maiores talentos do panorama atual, cuja genialidade e visão criativa singular garantem que o futuro da animação portuguesa está entregue nas melhores mãos. Em seguida foi inaugurada a exposição Os Demónios do Meu Avô, do filme de Nuno Beato, onde o visitante é conduzido por uma viagem aos bastidores do filme de animação. Um filme que é considerado um poema visual sobre as virtudes de uma vida ligada à terra por oposição à existência cada vez mais virtual. Nesta exposição estão em exibição mais de três dezenas de peças em barro utilizadas nas filmagens deste filme, Entre as quais uma aldeia inteira do norte de Portugal, há a fictícia, as várias personagens humanas do filme, animais, demónios e outros seres fantásticos inspirados nas obras de Cariz. Nais da longa tradição dos artistas do barro do norte de Portugal, entre eles. Ais da longa tradição dos artistas do barro do norte de Portugal, há a fictícia, as várias pessoas que estão em barro de Portugal, há a fictícia, as várias pessoas que estão em barro de Portugal, há a fictícia. Por último foi inaugurado o espaço Atlântico, na piscina Solário Atlântico, onde podemos ver as instalações Energy Wives, a de Paulina Ledzian, a instalação Neon Odema Lavrador e a instalação Animation Sunrise.